Música Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu queria estar avisando vocês que eu vou começar a postar vídeo no segundo canal, aquele de vlogzinho E pra começar eu vou estar postando essa semana um top 5 ou top 6 do meu avião novas, que nem eu vou estar fazendo nesse vídeo de GTA San Andreas Tocando nesse somzinho aqui rapaziada, se liga só, vocês já conhecem esse som aí bacana, ele é alto pra caralho, se liga Então eu vou estar deixando essa semana aí uma playlistinha lá e logo mais eu vou estar fazendo de funk, de outros forró, tá ligado? E é isso, acessa aí o primeiro link da descrição E aí rapaziada do YouTube, eu já estou aqui no meu GTA San Andreas, mano, eu estou aqui pra trazer pra vocês Tocando aí umas músicas do Devinho Novaes, moleque, na Amarok, que eu peguei aqui do Gabriel Dadobe, tá ligado? Quem quiser esse carrinho aqui, vai estar lá disponível lá do IPC, lá no site, tá ligado? E antes de começar o vídeo, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like no vídeo que é muito importante você fazer nesses três procedimentos, fechou? Eu também estou com a Kikaristinha de salve que eu vou mandar da rapaziada que comentou aí no último vídeo, fechou? Então, um salve aí pro Fabrício Futschow, pro Thiago Cordeiro, pro K1 Gamer, pro Bruno Game, pro Thiago Cordeiro Opa, de novo, calma aí, coloquei duas vezes, calma aí Um salve também pro F3 do Doze do Singa, vamos ver Um salve também pro Murilo Motovlog V2 Hum, pro Ian Brodus, pro VTR Filmes, pro Gabriel Bagadeira Gameplay, pro Porto Gameplay, pro Solto Grave, pro Marco Silva Cardoso Pro Lucanin V2, vou me secar o de KT, deixa eu ver, um salve também E pro Louco por Saveiro, tamo junto rapaziada, se você quiser seu salve é só comentar aí que logo o menos eu vou estar mandando, fechou? E rapaziada, eu vou estar aqui só, aproveitar que esse carrinho aqui tá pra tremer os alto-falantes, mano Vai tocar umas tudo, deve ir no Novaes, espero que não dê direitos autorais, vou fazer uns cortes aí, mano Pra ver se consigo escapar dos direitos, mas se der direitos, lascou nós, eu vou ter que apagar o vídeo E depois eu venho com outro tipo de vídeo aí E se vocês quiserem, rapaziada, eu posso fazer tipo, trazer tocando aí também uma banda de forró Alguns funk aí, pra pegar assim, tá ligado? Pra tocar alguns E lembrando, eu vou estar disponibilizando aí o download das músicas aí no meu blog, fechou? Vou estar deixando aí na descrição, com grave Se você quiser, sem grave, mano, você vai ter que baixar, você pesquisa o nome aí, você baixa aí Beleza, belezinha? Então bora tocar essa coisa aqui Botar pra estralar daquele jeitão, do jeito que nós gostamos Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim Mas se me esquece, some, se eu tiver de longe, vira a cara, veja o que me amei Mas eu não vou vestir, tá duvendo lá do fundo, sem você, eu não consigo mais Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando o passo dos seus olhos vira um mundo, mas parece tudo sobrenatural Você resiste, eu vou me entregar E o momento vai ser só seu Quando o passo dos seus olhos vira um mundo, mas parece tudo sobrenatural Você resiste, eu vou me entregar E o momento vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei te amar A minha linda bela Hoje eu lembrei que não sou mais seu dedo Lembrei que não sou mais seu dedo Tão parecendo pesadelo Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não esquecer O apreendo farinhoso Aquele escolhido O amor Não veja a boca na minha frente, não Me espreita e o luto do meu coração Ainda não te superou É que só de imaginar, você Nas preliminares do sofá, você Enfinando o olho pra outro na hora, cara É melhor nem pensar E o álcool destruir E o cheiro pelo menos Renuncia o meu coração de esquecer mais um pouquinho Respeito no seu dedo Puxa o trabalho Puxa o trabalho Enquanto as apostas a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade Puxa o trabalho O mundo querendo afastar as dores E o luxo aponta cada vez mais forte Não tava na boca de quem duvidou A gente juntou, tá dando uma sorte Que a nossa irmã Nascida o tempo de levar E torcendo contra nós dois Tomou na cara Tchau 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 Tchau